Olá, hoje a brinquedo novo, Hotel Transilvânia e diz aqui que inclui um monstro, vamos ver, é da série número 1 então vamos ver qual foi o monstro que nos calhou, eu confesso que pouco vi os filmes, lembro-me do Draco que tem a filha, não é, então vamos lá ver o que é que nos chegou, ora isto é um baúzinho, tem ali, isto deve ser a bagagem traz uma chavinha, o que é que é suposto que nós fazemos, temos a listinha, vamos ver a nossa listinha que só por acaso é uma listona, 61 monstros para colecionar, oh, valha-me Deus, tanto monstro enfim, para mim pode ser um morcego, é raro enfim, vamos lá ver qual é que me sei parece-me um lobisomem, não sei é um bichinho que tem todo o aspecto de ser um lobisomem e se não estou em erro, é realmente um lobisomem, é o boy, o wolf pup portanto, ainda não é um lobisomem, é um lobo e um miúdo, pronto, é um teenager ora então, na próxima vamos abrir o outro baú, com um bocadinho de sorte, vai ser diferente, tchau tchau